Olá, irmãos. Bem-vindos hoje para o sétimo dia da nossa novena à Santa Cecília. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É colocando a graça que você necessita, meu irmão, minha irmã, pedindo que Santa Cecília interceda por você. Que Santa Cecília interceda pelas tuas necessidades. Sétimo dia da nossa novena. Cecília, uma existência inspiradora. Vamos contar um pouquinho da história de Santa Cecília. Os mais célebres pintores e escultores procuraram dar a Santa Cecília a figura de artista que a tradição lhe atribui. Uns a imaginaram cantando ou tocando arpa, cítara, rabecão. Outros se limitaram a dar-lhe a pureza de linhas no rosto virginal, empunhando a palma simbólica do martírio num fundo de emblemas musicais. O italiano Carlos Moderno esculpiu a famosa estátua da santa caída e com o pescoço parcialmente cortado. Na festa anual, em sua homenagem, 22 de novembro, que durante muito tempo se realizou em Paris, era de praxe estrear uma missa, composta especialmente para o evento, por um músico famoso, entre os contemporâneos, o inglês Benjamin Britten, escreveu uma ode a Santa Cecília. Oração Inicial Oração Inicial Ó Santa Cecília, nossa admirável Padroeira, rogai a Deus por nós, que a nossa vida seja um hino de louvor e gratidão, e que não percamos a pureza de nosso coração, a qual nos permite ver Deus em nós e nos irmãos. Obtendo-nos dele a graça de que hoje tanto necessitamos. Faça seu pedido novamente, meu irmão, minha irmãzinha, refaz o seu pedido, diante da sua necessidade, pedindo a intercessão de Santa Cecília. Santa Cecília, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reforço seu pedido, meu irmão, minha irmãzinha, para esta novena. A necessidade que você está pedindo, que Santa Cecília traga para você, que Santa Cecília interceda por você, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que você necessita, trazida pelas mãos de Santa Cecília. Santa Cecília, rogai por nós. Leitura Bíblica Sabeis em que momento estamos? Já é hora de despertar-des do sono. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite está quase passando, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas, e vistamos as armas da luz. Romanos 13, do 11 ao 12 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final Ó Deus de amor, nós vos louvamos, por nós ter dado em Santa Cecília um exemplo admirável a ser imitado, na observância da castidade e da vigilância cristã. Ela venceu com todas as forças as palavras do vosso amado Filho Jesus. Vigiai e orai, para não caírdes em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que ela seja a nossa intercessora junto a vós, para que possamos crescer na santidade, pela prática do amor solidário. Para refletir O Senhor disse a Josué Não temas, nem te acovardes. Toma contigo todos os guerreiros. Levanta-te e sobe a Rai. Vê, estou entregando em tua mão o rei de Rai. Junto com o povo, a cidade e a terra. Trata a cidade e o rei, conforme trataste Jericó e seu rei. Jó 8, do 1 ao 2 E assim chegamos ao final do nosso sétimo dia da nossa novena, a Santa Cecília. Estamos rezando, pedindo e suplicando que Santa Cecília interceda por nós, por todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e nós permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até amanhã, no nosso oitavo dia da nossa novena, a Santa Cecília. Santa Cecília, rogai por nós.